A Igreja de Osseto de Pernambuco Altários solicita, acrescenta, designados ministros extraordinários da Sagrada União dessa paróquia de Santo Antônio, dos nossos irmãos e irmãs aqui presentes, já nominados. Pesados candidatos, quereis assumir a função de ministros extraordinários da Sagrada União para destruir aos irmãos e irmãs a Eucaristia em auxílio aos ministros ordenados? Quereis dedicar-nos intensamente à distribuição e à guarda da Eucaristia, promovendo-a, conservando-a e adjudiciando-a com reverência e zelo? Quereis servir a nossa comunidade, dedicando-nos a levar a Eucaristia aos irmãs e àqueles que lhes cuidam? Quereis? 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 Quereis, irmãos e irmãs da fé, peçamos a Deus que apoia e abençoe estes seus filhos e filhas, pois cedemos a lição e o indicado de ministros extraordinários da Sagrada União. Temos fé para a oração. É sessão. nós fazemos essa ação e o povo nas nossas mãos nos nossos ministros que se puder atacar de direitos ó Deus o Senhor do Poderoso dignar e-nos abençoar estes nossos irmãos e irmãs a quem confiamos o ministério extraordinário da Sagrada União distribuindo o pão da palavra e o pão da Eucaristia levando a todos a força e o conforto que sejam os momentos de lúmulo verdadeiros profetas da esperança o nosso Senhor Jesus Cristo vosso vivo na unidade do Espírito Santo Amém e nós vamos pedir a toda unidade uma salva de palmas amém Amém generosa nesta missa em favor das missões portanto nós pedimos a você generosidade ao fazer a sua terra nesta missa e nós vamos verificar em favor das áreas que se foram em missão se você hoje não puder fazer a sua terra, faça o domínio velho é o único juro do mesmo juro mas se hoje mesmo você puder fazer a sua terra você então poderá-la faça também do lado de fora da catedral alguns ministros vão passar levando a insistir se você puder fazer a sua terra você que está do lado de fora faça e junte-se com Deus nossa 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 Amém. 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 Amém.